sejam sempre bem vindo aqui no nosso canal muito obrigado pela sua visita estamos aqui nesse vídeo com o seguinte tema ele pensa em mim hoje o que sente o que pensa em fazer muita energia positiva que os aços sempre tragam as boas notícias para vocês se você é novo do canal poder se inscrever aí te agradeço porque a energia sua deixada aqui viu para manutenção nosso canal ok então vamos lá ele pensa em mim hoje o que sente o que pensa em fazer a carta do jardim carta da torre carta do coração carta das nuvens ea carta do homem ele pensa em mim hoje o que sente ele pensa em você viu pensa com muito amor com muita felicidade alegria a carta aqui do jardim ela fala isso se encontro de almas ele encontrou uma pessoa especial né a carta aqui do da da torre só pedra atenção pra você assim ó pra não desanimar nesse relacionamento talvez está um pouco segura assim né nesse relacionamento no início mas o importante é que ele te ama de verdade né você pensa que não te ama assim e aqui a carta do coração para explicar muito mais que a carta do amor cartas apaixonados né então te ama de verdade ele quer uma vida ao seu lado viu só deixando de lado como eu falei essa confusão né talvez está pensando que ele está demonstrando interesse por você a carta das nuvens saiu aqui mas é te ama de verdade viu te ama te quer de verdade é uma é um sentimento verdadeiro viu talvez você não está acreditando muito talvez passou por desilusões na sua vida mas o que ele está trazendo é muito amor para você e tanto que saiu a carta dos homens ele te ama de verdade ele pensa em você ele quer uma vida ao seu lado a carta do jardim então é isso né a carta do jardim é muita alegria felicidade né só deixando assim essa insegurança sua você tá um pouco segura como eu falei no início né talvez como falei passou por relacionamentos conturbados mas o importante o principal das cartas ele te ama de verdade quer uma vida seu lado ele quer estar ao seu lado e ele encontrou uma pessoa especial que torce muito brilho para a alma dele viu né então fique segura que ele te ama de verdade então feliz amor feliz 2020 para você de tema ele pensa em mim o que sente o que pensa em fazer então muita energia positiva que os aços sempre traga boa notícia para vocês a carta das montanhas dos caminhos dos peixes das estrelas e a carta da mulher bom se ele pensa em você ele pensa com certeza viu bom a primeira carta que saiu aqui foi a carta das montanhas a real fase desafio uma fase desafiadora mas é de aprendizado porque houve um rompimento na vida de vocês né talvez uma parte imatura aí que é porque na verdade é uma fase de crescimento né até descobrir que ele te ama então houve talvez parte dele assim um sentimento imaturo aí né talvez envolvimento terceiros aí interferiu mas aqui sai também a carta dos caminhos então fala muitas oportunidades para vocês cabe fazer melhores escolhas então nesse momento o melhor caminho que ele acha na vida dele é você porque encontrou a pessoa certa agora está descobrindo isso né depois que houve esse rompimento e breve rompimento e também o que ele sente é verdadeiro e profundo porque a carta aqui dos peixes ela fala de profundidade né então é muito amor que ele sente por você descobriu isso e é um sentimento e é uma coisa assim de almas né no fundo do coração e da alma dele porque saiu a carta das estrelas ela fala luz proteção divina ela fala de sorte então chegar na vida dele nesse momento foi uma sorte tem encontrado e você trouxe muito brilho para a vida dele então que ele sente por você é puro e verdadeiro como eu falei houve uma parte matura da vida a parte matura no recente do rompimento né um lado assim maturo dele mas ele aprendeu com isso talvez ele está aprendendo a lidar com esse sentimento né já que fazia muito tempo que não sentia algo parecido né e aqui saiu a carta da mulher porque ele pensa como você ele te ama e além do mais ele te admira muito pelas suas posturas pela sua personalidade admira você da forma e do jeito que você é então é isso ele aprendeu com o rompimento ele aprendeu que te ama de verdade quer você ao seu lado e quer construir uma vida ao seu lado feliz amor